É isso aí, casa de caboclo, 2012, casa 1 Juntos novamente, no final nós Venceremos em cada conversa sem compromisso Levez habilidade, vontade, sacrifício Se prepara, que o momento agora é derradeiro Jurar em falsa é pecado, se jura que é verdadeiro Eu peco por amor, assim agrado a Deus O que será dos meus, o fim dessa caminhada Não posso mais errar, já sofremos demais Trago marcas do passado, da guerra eu trago a paz O que acontece é... O silêncio grita, a pupila dilata O corpo transpira, o medo se candidata e me acompanha Mas nunca conseguiu me derrubar Fugir dele é besteira, mas fácil saber lidar As luzes me confundem, seguimos por instinto Destreza de um felino, vontade de um cão faminto Paciência de Jó, certeza da vitória A casa era um casebre, olha o castelo que virou Tá no sonho do louco na boca do falador A casa era um casebre, olha o castelo que virou Tá no sonho da menina na boca do falador A casa era um casebre, olha o castelo que virou Tá no sonho do poeta na boca do falador Tá no sonho do falador Transcrição e Legendas Pedro Negri